Olá! Neste episódio vais ficar a saber sobre algo muito importante no mundo cinematográfico, os enquadramentos e os planos. Primeiro, vamos ver a diferença de cada um. Enquadramentos são limites laterais, superiores e inferiores de uma cena filmada. É a imagem que aparece no visor da câmara. Refere-se onde e como posicionar a câmara durante as gravações. Determinar um enquadramento significa pensar sobre qual área vai aparecer na cena. Enquanto isso, o plano é a unidade de medida de qualquer documento audiovisual, fragmento de realidade, com unidade de tempo e espaço, que se obtém com uma tomada de vista ininterrupta. Existem três tipos de planos, descritivos, narrativos e expressivos. Para cada tipo de plano, escolhi três filmes diferentes. The Avengers, Pulp Fiction e Old Boy. Os planos descritivos privilegiam o ambiente em relação à ação ou à figura humana. Os planos narrativos estabelecem um certo equilíbrio entre o ambiente e a figura humana, privilegiando a ação. E o terceiro são os planos expressivos, que privilegiam a expressão e a fisionomia em relação ao ambiente. Dentro destes três planos, existem planos para cada. Os planos descritivos contêm o grande plano geral e o plano geral. O grande plano geral faz a figura ser insignificante dentro da paisagem. É favorável ao ambiente e é situado na ação global do filme. O plano geral é equilibrado entre figura e paisagem e continua favorável ao ambiente. Os planos narrativos contêm o plano conjunto, plano americano, plano médio e o plano aproximado. O plano conjunto mostra a figura inteira, dos pés à cabeça e é favorável à figura inteira em detrimento do ambiente. O plano americano corta a figura pelos joelhos. É favorável à ação e é chamado de americano devido ao uso em Hollywood, nos anos 40 e 50. O plano médio corta a figura pela cintura e é favorável à ação. E o plano aproximado corta a figura pelos cotovelos e equilibra a ação com a expressão. Os planos expressivos contêm o plano muito aproximado, primeiro plano, grande plano e o plano pormenor. O plano muito aproximado corta a figura pelo peito. É favorável à expressão e é útil para mostrar a interação entre personagens. O primeiro plano corta a figura pelos homens. É favorável à expressão e é essencial para atingir uma grande intensidade dramática. O grande plano é um plano do rosto humano que é favorável à expressão e fisionomia e são planos com a enorme força expressiva. Por último, o plano pormenor. Mostra só um pormenor humano ou um objeto e aproxima o público ao centro da ação. Espero que este vídeo tenha sido útil e tenhas ficado a saber sobre os encontramentos e os planos. Para a semana, aqui estarei para mais um episódio de orientação visual.